Fala pessoal, o Carlos Ferris Malima aqui e a gente vai fazer uma sequência de 5 disparos com a Embel MD2XL aqui no alvo humanoide a 12 metros. Vou inverter aqui para vocês acompanharem. Então pessoal, alvo a 12 metros, vamos ver o que a gente consegue, vamos devagar. Pegou no 4 ali, ó, do lado. Pegou na obrélia. Se eu não sei onde pegou, mas acho que foi um pouco acima. Abaixo. Quase no mesmo lugar. Então acho que já tem 5 disparos. Conseguiu. Não foi tão ruim. Não foi tão ruim. Tem 2 aqui na obrélia. Tem 2 aqui. Os buracos anteriores estavam em 22, de carabino 22. Tem 2 na obrélia aqui, ó. Dá para ver, nitidamente são tiros 380. E 2 aqui pertinho, no 4. Fez aqui na obrélia. 2 aqui no 4 e 1 aqui também no 4. Então, a 12 metros com a, com a Imbel 380 MD2, a gente fez 12 com 10, 22 pontos de 25. Perdemos só 3 pontos. Não foi tão ruim. Mas tem que melhorar um pouco mais a velocidade. Pessoal, era um vídeo rápido. Se gostou, curta, se inscreva e compartilhe. Um abraço e tchau.